E aí, galerinha, beleza? Hoje eu vou atender aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui mais um vídeo de MCPE e hoje, galera, eu vou estar ensinando a vocês como vocês fazerem mais uma trap, tá, galera? Se vocês não viram, a primeira trap que eu trouxe aqui no canal foi um baú explosivo aí, tá? E, galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui uma trap que eu dei o nome de Casa Explosiva, tá? Por quê, galera? Mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Mas sei lá, eu coloquei Casa Explosiva porque eu vou mostrar em uma casa, beleza, pessoal? Bom, galera, a gente vai trolar mais uma vez aqui os nossos amiguinhos, tá? Antes de tudo, se vocês tiverem minha voz rouca assim, desculpa, tá? É porque eu tô gripada, tá? Então, de boas, né? E, galera, eu já peço a vocês que se inscreve no canal que tá chegando a 4K aí, beleza? E deixa o seu like aí no vídeo pra dar aquela força pra eu trazer mais traps pra vocês, ok? Bom, pessoal, vocês vão necessitar de quê? De TNT, desses ganchos e armadilha e linha, tá, galera? Bom, pessoal, primeiramente a gente vai mudar a estrutura aqui como se fosse uma casa, né? Vamos fazer aqui uma bagulha aí, como se fosse uma casinha mesmo, né? Mas é só pra mostrar aqui pra vocês que vai ser uma casa e tal, pra vocês não ficaram confusos, né? Vamos fazer aqui o bagulho aí Beleza, né? A frente aqui da casa é feita, tá? Vocês podem fazer a casa toda e tal, mas eu vou mostrar assim, ó, beleza? Bom, pessoal, e o que vocês vão fazer em seguida? Aqui embaixo, galera, vocês vão colocar uma madeirinha aqui do lado, beleza? Do lado, você vai ter as paredes, aí vocês vão colocar a parede e tal, mas tem que ficar aqui perto da porta, tá, galera? Bom, aqui vocês pegam e colocam aí a TNT de vocês, tá? Vocês ficavam aqui e por aqui, tá? E vocês vão colocam aí, se vocês quiserem colocar uma do lado da outra, vocês vão colocando aqui, ó, e enche aí até o talo, tem que ter até o talo, tá ligado? Pra já dar na cara aquele seu amigo que se acha o trollzinho, tá ligado? Aí você já vai lá na cara dele, tá ligado? Vamos quebrar aqui, eita, porque lá eu vou junto, né? Legal, deixa assim, tá bom, né? Tá bom, isso aqui já vai dar um estrago, legal, né? Bom, aí vocês cobrem aqui e tal, vocês vão ver que vai ter paredes aqui do lado, né? Aqui, paredes, eu só tô fazendo um pago em piquete, só eu vou demonstrar a vocês, né? Bom, pessoal, o que vocês vão fazer em seguida? Vocês vão colocar esses ganchos aqui, beleza? Lembrando que isso aqui vai estar fechado, vai ser paredes e tal, vocês vão colocar outro gancho aqui, E com a linha, galera, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar aqui pelo chão, ó, tá? E vai fazer o quê? Vai grudar as duas linhas ali, tá? Aí vem aquele seu amigo, né? A trep tá pronta, aí vem aquele amiguinho seu chamado, deixa eu ver, viu? Pedro lá, vai ser o Pedrinho, olha lá, Pedrinho, vai entrar aqui na minha casa, pegar os minérios e tal. Ai, ai, deixa eu passar aqui, não vai nem perceber nada. Cadê meus minérios? Cara, uma coisa que eu esqueci de mostrar, de falar pra vocês, tem que colocar aqui embaixo também, tá? Embaixo na primeira madeira aí, pra vocês poderem ver aí que vai dar certo pra poder ligar as TNT, tá? Desculpa aí, eu tinha esquecido isso, tá? Então, é nóis, deixa eu quebrar aqui. Beleza, coloquei, né? Então, agora vocês vão entrar nessa, vamos voltar lá. Uhul, voltando, tá? Aí vem seu amigo Jãozinho, ai, vamos visitar minha casinha. Pegar uns bagulhinhos aqui. Ah, eu esqueci que não tá aqui. Deixa eu só sair rapidinho. Eita, caraca, o que aconteceu? Esfoneu, haha. Só ficou duas madeirinhas, mano. Só ficou isso, tá? Mas, bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal do outro fone inscrito. Explode, galera, explode o dedo do like aí, beleza? E aí, não, se inscreve aí no canal do outro fone inscrito. Se compartilha, se você segue no Twitter, Instagram e adiciona no Snapchat. E aí, se você gostou da sua fanpage e falou!